Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga seguidor das nossas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicada na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa, ele é gravado, mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimento, qualquer contato que você queira fazer conosco. Você pode utilizar o telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-86-7633, ou ainda pelo e-mail estudodeemanuel.radioridejaneiro.am.br. E eu fico aguardando, então, o seu contato. O nosso programa, ele tem reprises nos sábados às 23h, 11h da noite, e nos domingos às 20h e 50h, quer dizer, 10h para as 9h da noite. E você vai encontrar no nosso site, radioridejaneiro.am.br, os quatro últimos programas gravados, e no YouTube, rádio Rio de Janeiro, barra playlist, todos os nossos programas até o de hoje. Hoje nós vamos estudar a mensagem de número 113 do livro Vinha de Luz, A Fuga, que nós vamos ouvir na voz do nosso locutor Cláudio Ferreira. A Fuga E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Jesus Mateus Capítulo 24, versículo 20 A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muita vez, é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, é recorrer à imagem do mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno, ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui à existência uma série de estações e uma relação de dias, estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está fino. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa Sabe Deus Quando? Então, como nós acabamos de ouvir, Emmanuel foi buscar no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o versículo 20, em que Jesus diz Então, essa colocação de Jesus é bem interessante, porque no primeiro momento que a gente olha, não aconteça no inverno nem no sábado, não tem muito significado isolado. Mas, se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nós vamos ver que está dentro de um contexto bastante interessante, com vários alertas para todos nós. E Mateus começa esse capítulo 24 da seguinte maneira. Então, é interessante que, quando Jesus estava lá, então, no templo, As pessoas quiseram, os discípulos, né, quiseram mostrar para ele a estrutura do templo, quer dizer, é muito comum isso quando a gente visita algum local, as pessoas querem mostrar os detalhes, né? A obra material que está ali realizada, o motivo, né, a intenção de cada uma daquelas obras que foram colocadas ali, obras de arte. E Jesus complementa, não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada. E aí as pessoas ficam espantadas, né? Mas como? Jesus está dizendo que vai acabar aquilo tudo? É, exatamente. Jesus está dizendo que a matéria vai findar. Toda obra material que a gente realiza, ela tem um valor muito importante, ela tem uma intenção, ela tem uma utilidade. Mas, nós muitas vezes cuidamos das coisas materiais e nos esquecemos das coisas fundamentais que são as coisas do Espírito. Do mundo espiritual. E Jesus já vinha alertando sobre isso. Naquele momento as pessoas tinham uma certa dificuldade até de entender o mundo espiritual. E hoje para nós é um pouco mais fácil. Depois da doutrina dos Espíritos colocada para nós, fica bem mais fácil nós entendermos, né? É o esclarecimento que vem no momento em que a gente já está preparado para poder ouvir certas coisas e compreender realmente. E mais adiante, Mateus registra, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Dizem-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então é interessante, né? A preocupação que até hoje nós temos. Quando é que vão acontecer essas coisas? Será que já estão acontecendo? A gente está sempre na dúvida, sempre querendo respostas. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes, Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, esse é um alerta importantíssimo. Quantas pessoas estão no mundo e já estiveram e certamente virão outras, Enquanto nós não atingirmos um grau de evolução espiritual mais elevado, Em que nós vamos ter pessoas se dizendo o próprio Cristo. O que a gente chama os falsos profetas, né? Como Jesus mesmo nos disse. Então são pessoas que fazem pregações, que trazem teorias, que trazem ideias, Tidas como novas, em nome do Cristo. E se a gente for olhar com cuidado, prestar bastante atenção, A gente vai ver que está cheio de enganos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ouvir. Tem que prestar atenção naquilo que está sendo passado para cada um de nós. E aí Jesus ainda complementa, E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, Porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Então o fim vai ser no momento em que nós conseguimos vencer todas essas mazelas nossas, Que ainda precisam acontecer para que a gente desperte, Para que a gente possa nos transformar. Jesus ainda completa, Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios, Ou melhor, são o princípio de dores. Então é interessante que a gente fica observando na história da humanidade, Nós sempre tivemos guerras, Nós sempre tivemos dificuldade, Fome, Ainda hoje nós temos gente morrendo de fome. É difícil até de entender isso. Quando tantos de nós temos supérfluos, Sobrando. Pestes, doenças, Nós estamos agora no meio de uma pandemia mundial, Coisa muito rara. Lá atrás tivemos outras, Num outro momento, Que ceifaram muitas vidas. E nós sabemos que tudo isso está programado, Aconteceu porque foi necessário. E aí, Com tudo isso que já acontece, Que a gente já observou, Jesus diz, Mas ainda não é o fim. É comum as pessoas dizerem, Ah, é o fim do mundo. Ainda não é o fim do mundo. Até porque o mundo não vai acabar. O que vai acabar, São as coisas materiais, Que vão ser destruídas, Que vão ser desgastadas. Mas o mundo vai continuar, Para nós, Infinitamente. Tudo tem um ciclo, Mas de qualquer forma, A gente sabe, Que o mundo não vai acabar. Vão acabar sim, Essas mazelas, Esses erros que nós cometemos, No dia que nós, Compreendermos realmente, O evangelho de Jesus. Formos todos irmãos. E aí não vai ter mais guerra, Não vai ter mais nada disso. Jesus ainda diz, Então vos hão de entregar, Para ser desatormentados, E matar-vos hão. E sereis odiados, Em todas as nações, Por causa do meu nome. Nesse tempo, Muitos serão escandalizados, E trair-se-ão uns aos outros, E uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, E enganarão a muitos. Então, Vai acontecer isso? Já vem acontecendo. Quando Jesus disse, Que vai acontecer, Acontecerá, Já está para nós, Dois mil anos depois, Nós já percebemos tudo isso. Então, Nós tivemos irmãos que foram realmente entregues, Foram atormentados, Foram mortos, Foram odiados, Porque professam o nome de Cristo. Porque buscam o evangelho do Cristo, Colocando em prática. Então, É muito comum isso acontecer. Nós temos aqui na rádio, Até por questão de estar no nosso título, Fundação Cristã Espírita Cultural, Nós trabalhamos muito com esse termo, Cristão Espírita, Porque ele é muito mais abrangente, Do que simplesmente o Espírita. Nós poderíamos usar simplesmente o Espírita, Não teria problema nenhum. Mas no mundo em que nós vivemos, Em que as pessoas muitas vezes não compreendem, É importante a gente colocar o Cristão Espírita, Porque aí, Todos aqueles que são cristãos, Eles vão procurar conhecer, Aquilo que nós estamos pregando, Aquilo que nós estamos falando, Em nome de Jesus. Então é uma barreira a menos. Afinal de contas, Nós usamos a mesma Bíblia, Os mesmos evangelhos, De todos os nossos irmãos cristãos, De todas as linhas. Então isso nos agrega, E tudo que puder nos agregar é importante. Mas nós hoje temos a felicidade, De poder dizer que somos espíritas, Somos cristãos, E não somos perseguidos, Como já aconteceu, No próprio Brasil, Há tão pouco tempo atrás. E na continuidade aqui, E surgirão muitos falsos profetas, E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, O amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, Esse será salvo. Então falsos profetas estão cheios, Tudo que é lugar, Ideias novas, Coisas que conflitam com o próprio evangelho, Nós vemos, Quando fala aqui na iniquidade, Quantas coisas feitas, Chega a doer para nós, Como é que pode uma pessoa agir assim ainda? Nós temos que orar por esses irmãos, Pedir perdão, Temos que buscar, Entender, Que naquele momento, Eles estão exatamente como nós estávamos lá, Quando Cristo foi crucificado. Pai, perdoai-os, Eles não sabem o que fazem. Então, O que nós temos que fazer, É trabalhar o nosso amor, O nosso sentimento, Para que ele não esfrie. Quer dizer, O nosso amor tem que ser um amor verdadeiro, Vibrante. E se nós perseverarmos, Até o fim, Jesus nos diz, Esse será salvo, Ou seja, Esse irá chegar no mundo espiritual, Uma condição superior, Muito melhor do que a que chegou. E, Nesse evangelho do reino, Será pregado, Em todo o mundo, Em testemunho a todas as nações, E então virá o fim. Quando Jesus coloca isso, O fim só virá, Quando o evangelho, For pregado e praticado, Em todo o mundo. Ou seja, No final do mundo, De regeneração. Aí nós vamos sair, Daquela condição, Esse fim do mundo, Que a gente pensa, Que é uma destruição, Vai ser o fim do mundo, Do erro, Da ignorância, Do atraso espiritual. Nós já vamos estar, Espiritualmente, Mais preparado, Para entrarmos nos mundos felizes, Nos mundos ditosos. Esse será o fim, O fim, Da parte material. Mas, Na espiritual, Nós vamos continuar, Em evolução, Nós não vamos parar. E na continuidade, Quando, Pois, Vir, Diz que a abominação, Quer dizer, Aquilo que nos repugna, Aquilo que a gente tem repulsa, Da desolação, Quer dizer, Daquela destruição, Que a gente está vendo, Que o profeta Daniel, Colocou, Quem lê, Entenda. Então, Jesus está nos alertando, Que tudo isso, Que a gente está vendo hoje, Parece que o mal, Está vencendo, Em tudo que é lugar, Né? A ignorância, Está vencendo, Os interesses mesquinhos, Os interesses materiais, Mas se a gente parar, Para ver, Na verdade, Tudo isso está sendo, Uma oportunidade, Para que os irmãos, Despertem, Aquilo que tem de melhor, Dentro de si, E, Consigam, Se transformar, É esse, O, O objetivo, Né? E aqui, Nós vamos ver, Que Jesus faz, Algumas recomendações, Que as pessoas, Saiam de lugar, Que vá para outros, E tal, Mas na verdade, Ele conclui, E orai, Para que a vossa fuga, Não aconteça, No inverno, E nem no sábado, Por que? O inverno, Todo mundo que já viajou, Sabe, Né? Que sair, Na chuva, No frio, Na neve, É muito mais difícil, De, De progredir, De caminhar, Né? De conseguir, Se deslocar, E a outra questão, É no sábado, Porque no sábado, É o último dia da semana, Domingo começa, Né? Final do sábado, Inicia, A nova semana, Segundo os, Os hebreus, Né? E ele coloca isso, Mais detalhado, Porque haverá, Então, Grande aflição, Como nunca houve, Desde o princípio do mundo, Até agora, Nem tão pouco, Há de haver, Então, Nós verificamos, Que Jesus está nos alertando, Para, O que vai acontecer, E ele ainda diz, Mais lá na frente, No versículo 34, Registrado por Mateus, Em verdade, Vos digo, Que não passará esta geração, Sem que todas essas coisas aconteçam, O céu e a terra passarão, Mas as minhas palavras, Não hão de passar, Ou seja, O tempo vai correr, As coisas materiais, Vão ser utilizadas, Vão ser desgastadas, As construções, Tudo aquilo que nós usarmos, Para a evolução do espírito, Vai passar, Mas as palavras de Jesus, Que são a verdade, Essas permanecerão, E vão nos acompanhar, Eternamente, Mais adiante, Ele ainda diz, Bem-aventurado, Aquele servo, Que o seu Senhor, Quando vier, Achar servindo assim, Quer dizer, Cuidando das coisas, Com vigilância, Com empenho, E aí ele diz, Com relação àqueles que não fizerem isso, Que não buscarem, Ali haverá pranto e ranger de dentes, Então, Nós estamos com os alertas, Do evangelho, De Jesus, Todos para nós, E o Mateus registrou, Muito bem aqui, E a gente acabou de ver, Mas o Emmanuel, Ele traz uma reflexão, Ele traz uma reflexão em cima disso, Para nos alertar mais claramente ainda, Então, Nós temos vícios, Que estão nos cercando, Que estão nos obsidiando, De uma forma imperiosa, De uma forma muito forte, Que às vezes é difícil, Da gente conseguir vencer, E é por isso que o Emmanuel diz, Para que alguém se retire, De semelhantes charcos do Espírito, É imprescindível que fuja, Então a fuga, Que está aqui se referindo, É exatamente essa, Que a gente saia, Das nossas iniquidades, Que a gente saia, Do nosso atraso espiritual, E Emmanuel diz, Raramente, Porém, A vítima conseguirá libertar-se, Sem a disciplina de si mesma, Ou seja, Nós para podermos vencer, As nossas mazelas, As nossas dificuldades, Nós temos que ter uma disciplina, Muito forte, E é preciso, Nas palavras de Emmanuel, Violentar o próprio coração, Muita vez, Somente assim, Demandará novos planos, Violentar o coração, Porque o nosso sentimento, Muitas vezes, Ele se compraz ainda, No erro, Nas coisas falsas, Nas falsas ilusões, E nós precisamos vencer isso, E a nossa vontade, É permanecer ali, Mas nós temos que, Forçar, Através da nossa mente, Da nossa fé, Da nossa crença, De que a gente precisa mudar, Para poder entrar, Numa outra vibração, Para poder se aproximar, Do mestre, E ele coloca, Justo pois, Recorrer a imagem, Do mestre, Quando se reportou, Ao planeta em geral, Salientando as necessidades, Do indivíduo, Então cada um de nós, Tem necessidade de fazer isso, É conveniente, A todo aprendiz, A fuga proveitosa, Da região, Lodacenta da vida, Enquanto não chega, O inverno, Ou os derradeiros, Recursos de tempo, Recebidos, Para o serviço humano, Então o inverno, É o final da vida, E Emmanuel, Nos explica melhor ainda, Cada homem possui com a existência, Uma série de estações, E uma relação de dias, Estruturadas em precioso cálculo de probabilidades, Então tudo foi planejado, E a gente aceitou, E veio aqui participar, Deste plano, Realizar, Para a nossa evolução, Para o nosso próprio crescimento, Então Emmanuel nos coloca, Razoável se torna, Que o trabalhador, Aproveite a primavera, Da mocidade, Primavera é quando a gente, Está florindo, Está cheio de energia, Está ótimo, E ele completa, O verão das forças físicas, Então quando a gente tem força, Bastante, O verão, Tem maior incidência de sol, Nós sabemos que no sol, Nós temos ali, Irmãos nossos espirituais, Muito mais elevados, Mandando toda aquela energia, Para dar sustentação, De vida, A toda a nossa galáxia, Enfim, A todo o universo, Depois, Vem o outono da reflexão, É quando a gente já está mais maduro, Então a gente vai, Refletir mais, Para a grande viagem, Do inferior para o superior, Então nós temos a mocidade, A nossa madureza, E depois nós temos o nosso, Final já de vida, Já bem mais, Desenvolvido, Com tudo realizado, E aí, Chega o inverno, Quer dizer, A velhice, Ou, Alguns como ele diz, Que esperaram a velhice, Para poder se transformar, Ou estão já em sofrimento, Quando o trabalho, Já está findo, Quer dizer, Já não há mais tempo, Naquela encarnação, Para a recuperação, Embora a gente saiba, Que até o último segundo, De vida, Encarnada, Nós podemos, Nos arrepender, De tudo aquilo, Que nós fizemos de errado, E entrarmos, Na espiritualidade, De uma maneira melhor, E podermos realmente reiniciar, E o Emmanuel registra, Finalizando, As possibilidades, Para determinada experiência, Jazem esgotadas, Quer dizer, Não tem mais, Perdemos a oportunidade, Não é o fim da vida, Mas o termo, De preciosa concessão, Perdemos aquela concessão, Já passou o tempo, E naturalmente, O servidor descuidado, Que deixou para sábado, O trabalho que deveria executar, Na segunda-feira, Será obrigado, A recapitular a tarefa, Sabe Deus quando? Então, Deus na sua imensa misericórdia, Ele sabe aguardar, O momento exato, De cada um, Que vamos despertar, E que vamos conseguir, Fugir daquele homem velho, Fugir daquelas nossas mazelas, E com um esforço, Muito grande, Nós vamos conseguir realizar, A nossa ascensão espiritual, E dessa maneira, Mesmo que a gente não consiga, Ou consiga parcialmente, Deus vai nos dar, Uma nova oportunidade, Vamos recapitular a tarefa, E vamos, Realizá-la com certeza, Meus irmãos, Fica aí uma reflexão, Para todos nós, Muita paz, A Rádio Rio de Janeiro, Apresentou, Estudo das Obras de Emmanuel, Um programa, Que estuda os textos, Do Espírito Emmanuel, Psicografados, Por Francisco Cândido Xavier, Música, Música,